Viu o meu pai aqui atrás? Quem? Viu o meu pai? Olhou assim, abriu o olho na... Pai dele é morto. Se te dilatou tua pupila. Pai dele é o quê? Morto. Morreu, pô, de Covid, tu não sabia? Foi, mano. É sério? Mas você falou, meu, pai dele é morto. Mas ele é morto. Pai dele morreu. Morreu, é morto. É morto. Ah, mas se morreu, é morto. Deve ser morto. Mano, será que meu pai e os seus conhecem? Depende, teu pai morreu como? Últimas palavras do meu pai foi assim, ó. Ah, barra, barra! Ele era gago. Foi duas respirações, duas respirações fundas. Ele era mudo. Oi, cara. Ele fazia live de Budim, de NPC. Não tô rindo do seu pai, não. Foi duas respirações fundas. Mas o cara mais falou nada. Mãe, eu falei isso aí até me emociono quando eu falo essa parada, velho. Essa parada de pai até me emociona. Deixa ele falar um pouquinho. Não, não. Por favor? Imagina, mano. Se eu rir aqui, não foi do seu pai também. Foi dele. Você foi do meu também? Morreu, morreu. O pai morreu, o pai do Júlio, o seu, o D. Então, eu até tava falando com o Júlio disso, velho. O seu também já morreu, né? Não, eu tô pra mãe. Calma aí. Liga pra ele aí, vê se ele vê se tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda, teu pai? Liga pra ele. E eu falei pra ele... Morreu todo mundo aqui, velho. Igual o seu falou. Ah, morreu minha tia. O seu pai que ele falou antes? Última palavra? É. Calma aí, pô. Falou, mas tem um porém. Ele era gago. Calma aí, pô. Mudo. Mudo. Ele era mudo. Era fã. Ele era mudo. E uma vez que ele ia chamar de mim e falando contigo. Como é que ele falou? Ah, verdade. É verdade. Calma aí. Que é gente boa, mano. Como é que ele fala? Barrigudão, barrigão de cocô. E ele fala no começo. Não, mano. Mas ó... Parecia que ele fala... Fala mais devagar que eu tô entendendo. Mas sério. Quando ele cantava, ele falava melhor. Meu pai, quando... Eu falei com o Jileira. Eu falei com o Júlio. Até foi o primeiro podcast. Seu pai era o melhor do Júlio? E aí... Meu, eu nunca esqueço. Antes dele morrer, a última palavra que ele falou olhando pra mim. Quem? Pai do Júlio? Não, meu pai. Qual o seu? Na cachaça. Eu achei do lado dele. Ele pegou a mão dele e fez isso. Tomou a troverã. Ih, eu acho que... Ah, moca, tu tá de sacanagem. Minha cara não tá, né? Não, não, não. Eu vi saindo lagma do seu olho. Você me deu uma dença. Calma aí, porra. Aí tá foda, viado. Foi cabelinho. Foi cabelinho agora. Tá artista, tá? Saúde de pau, saúde de pau. Não, na moral. Até o Skip quase chorou, mano. A Globo tá perdendo um grande filho de uma puta. Tipo, eu tô segurando aqui. Mano, o cara... Porra, mano. Foi brabo. Foi brabo, hein? Como é que fez isso aí, mané? Sai pelos poros? Falou isso. Eu me emocionei. Ele falou isso e morreu? Eu entendi como ele falou. Filho, eu te amo. Ele falou isso? É, só que... É a mesma coisa que se colocar o CD da Xuxa e entrar pra frente. Ele era mu também? Hã? Ele era mu também? Não, ele... Lá, cola. É o cola. É o cola? Mas só que não tava. Pé vermelho? Era pé vermelho? Não. Ele não tinha pernilho. Manca, mas aí que tá... Ele... Ah, cortou. Mas aí que tá... Tu já entendi. Tô pra ir falar mesmo, ele não falando. Só de olhar. Ele era cadeirante? Oi? Ele era cadeirante? Não, ele andava. Max Nguyenberg. Ah, com perna de pau lá. Tipo o Roberto Carlos? Uhum. Tofundo raso. Pra tomar sol, ele passava no extramóvel, não? Calma aí, pô. Tinha como comer de três? Cheirar o cotoco, só ficar apoiado assim? Se ele fosse mulher de quatro, tinha que apoiar um tijolo? Pra ficar de igual? É, pra ficar... Pra ficar de renivelado. Mas deixa eu te falar. Calma aí, pô. Só botar ele de frente, ia ficar com... Mano, de coração... Só fingir que era uma marca, ia ficar passando. Se me permite, eu vou beber, sério. Bebe, 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 porque senão eu vou beber também. Só bem, não, mugão. Calma aí, pô. Eu tenho uma dúvida, gostaria que vocês me respondessem. Você foi operado a fimose? Minha mãe é puta. Então, eu queria uma dúvida seguinte. O que é a fimose? Por exemplo, eu tenho aquele... Cabrechinho, cabrechinho é normal. Você tem o cabrecho? Tenho. Eu tenho aquele fiapo... Aquele fiapo que prende a cabeça com a pele. A fimose é a pele, cara. Quando você faz assim, puxa de uma vez, a cabeça fica assim? Ou ela fica assim? Não, não, não. A cabeça fica assim. Só a cabecinha um pouquinho aqui, tá com a fimose. É só a língua pra cima. Não, a minha fica assim, ó. Então, então eu não tenho. Ela fica a língua pra baixo? Aquele cabrecho não tem carro não, Juliano. Aquele cabrecho não tem carro não. Não, só que ele dá uma invert... Se puxa muito, ele dá uma envergadinha pra frente. Aí fica assim, um pêndulo, né? O cabrecho faz assim, ó. Fica um pêndulo. É um pêndulo. Então, mas aí, a fimose é o pêndulo que cobre a cabeça do pau, tá ligado? Achei que era a cabeça. Ah, achei que era a cabeça. Achei que era a minha cabeça aqui. Perdão.